A comissão mista que analisa a medida provisória 870 aprovou o texto com alteração de alguns itens da pauta. A votação aconteceu após mais de duas horas de debates. O governo Bolsonaro sofreu derrotas em dois pontos polêmicos. Os parlamentares decidiram que a Fundação Nacional do Índio permanece no Ministério da Justiça e a demarcação de terras indígenas fica a cargo da FUNAI. Já o COAF, que foi transferido para o Ministério da Justiça, deve voltar para o da economia. Mas o relator da proposta e líder do governo, senador Fernando Bezerra, teve sucesso em pontos como a aprovação do limite da atuação dos auditores fiscais da Receita Federal a crimes tributários e em relação ao número de ministérios. O texto inicial reduzia a quantidade de 29 pastas para 22, mas o parecer do relator alterou o número para 24, resgatando dois ministérios, Cidades e Integração Nacional. A proposta ainda precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado. O prazo de validade da medida provisória expira na primeira semana de junho. Ao todo, foram apresentadas 541 emendas ao texto original. Caso o MP passe com as alterações, a estrutura do governo muda novamente. O relator do projeto declarou que vai trabalhar para devolver o COAF para o Ministério da Justiça. A votação causou debates. Foram três dias consecutivos para chegar a um acordo. O relator leu o parecer da MP e ressaltou que estava disposto a ouvir a opinião dos parlamentares. É o relatório com a sua versão final. Mas nós estamos em um processo de intensa discussão e de negociação com diversas lideranças partidárias. Então, ao examinar cada destaque, nós iremos ver a possibilidade de, eventualmente, aceitar alguns dos destaques que foram apresentados. Entre os itens polêmicos, estava a volta do COAF para o Ministério da Economia. O Conselho foi transferido no início do ano, quando a MP 870 foi editada, para o Ministério da Justiça, no comando do juiz Sérgio Moro. O COAF atua na área de inteligência financeira e no combate à ocultação de bens. Eu quero deixar consignada aqui a minha posição no sentido de que o COAF permaneça no Ministério da Justiça. Porque é lá, não pelo local onde permanece, mas porque lá ele está sendo visto, respeitado como instituição administrativa independente que é. E também, lá ele está sendo melhor estruturado. Outro ponto conflitante foi a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para dos Direitos Humanos e a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Alteração feita pelo presidente Jair Bolsonaro, também com a MP 870. Considero fundamental a apreciação dos destaques relativos à Fundação Nacional do Índio. O senhor relator já avançou colocando a Fundação Nacional do Índio no Ministério da Justiça, aliás, retornando de onde ela deveria ter vindo. Mas, repito que ontem foi destacado por outros colegas parlamentares e por nós da rede. É inadequado a cabeça ficar no lugar e a finalidade, ou melhor, o corpo ficar no lugar e a finalidade da instituição, que é garantir a demarcação das terras indígenas, ficar em outro espaço institucional. Acho que é um equívoco se colocar no Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Até porque vai, sem nenhum, lá na frente, levar a algum tipo de atrito. E se tem algum brasileiro que merece o respeito nas suas terras, são os índios. O limite da atuação dos auditores fiscais da Receita Federal a crimes tributários também causou discussão. A atuação dos profissionais fica restrito a crimes de natureza fiscal, proibindo que indícios de crimes tributários sejam compartilhados sem autorização judicial. Ao impedir uma atuação mais ampla dos auditores da Receita Federal, ou seja, a reforma administrativa que está para ser aprovada, é uma reforma que pesa a mão nas entidades da sociedade civil, promovendo uma intervenção dessas entidades e afrouxa na investigação da corrupção e da sonegação, que, aliás, é um anseio hoje da população brasileira.